Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sei que tá tudo bem, porque essa semana tem vídeo todo dia aqui no canal. E sabe por quê? Porque atendendo a pedidos, eu abri as vagas pra segunda turma do meu curso online de desenho Clube da Naná. Sim, gente, as vagas da segunda turma estão abertas. O curso é online, então você pode fazer ele de qualquer lugar do mundo, qualquer país, aquela coisa assim. Clube da Naná, desentregamos para todo o planeta. Esse curso tem 10 módulos com 43 aulas, onde eu te ensino a perder o medo de desenhar, te conto um pouco sobre a minha trajetória. Obviamente, te ensino a desenhar, te ensino a pintar. Você vai aprender a pintar um rosto com lápis, com marcador e com aquarela. Tem aula sobre luz e sombra e eu ainda te dou dicas pra você arrasar com seus desenhos nas redes sociais. Como bônus, a gente tem um grupo exclusivo da Turma 2 pra gente conversar, trocar dicas, postar os nossos desenhos, trocar elogios. Maravilhoso! E em janeiro vai rolar uma super live comigo, exclusiva pra alunos, onde eu vou desenhar, conversar, tirar dúvidas de vocês e vai ser tudo. Comprando até hoje, às 23h59 do dia de hoje, 8 de dezembro, você tem R$100 de desconto. Preço especial da primeira turma ainda. As inscrições só vão até o dia 15 de dezembro, depois a gente encerra as vendas. E não tem previsão pra abrir vaga pra terceira turma, hein? Então corre pra participar, que o link tá aqui na descrição. Pode parcelar em até 12 vezes, a vista tem desconto, tem certificado. Gente, eu fiz tudo assim, ó, perfeito pra vocês. Aproveita aí, finalzinho de ano, férias, você merece, entendeu? Compre o curso pra você aprender a desenhar, pintar e ainda fazer uns amiguinhos artistas. Qualquer dúvida, acessa cursoonline.natharaújo.com, que lá tem todas as informações sobre o curso. E se ficar alguma dúvida, pode mandar um e-mail pra cursoonline.natharaújo.com, que a gente te ajuda por lá. No site cursoonline.natharaújo.com também tem vídeo depoimentos dos alunos, pra vocês saberem o que eles acharam desse curso. O link tá na descrição, viu? Clica aí. E sobre o vídeo de hoje, esse é o primeiro vídeo da nossa série de três vídeos desenhando um rosto completo comigo. E hoje a gente vai começar pelo desenho, né? Pelo lápis e tal. Então vamos lá, gente. Pra esse primeiro vídeo, a gente vai focar no desenho. O vídeo de amanhã vai ser sobre a pintura, que a gente vai usar aquarela. E aí o terceiro vídeo vai ser a finalização do desenho, que eu vou dar dicas pra vocês de como deixar o desenho ainda mais bonito. Então vamos lá. Como a gente vai pintar com aquarela, eu já deixei a folha presinha aqui na mesa, pra que o papel não enrugue. E ainda assim, eu tô usando um papel que é próprio pra aquarela, justamente pra ele não enrugar, não rasgar. Que é um papel mais grossinho, que é 100% algodão. O que eu tô usando é de uma marca que eu nunca sei falar o nome. Arque, Arches, não sei. Mas é essa aqui, ó. Essa aqui já dei a dica pra vocês várias vezes. Tem vários outros tipos de papel e várias outras marcas que são boas. Mas o importante é que você, se for pintar com aquarela, busque um papel que seja próprio pra aquarela. Beleza? E aí, eu colei aqui com fita crepe. Essa aqui, mais especificamente. Pode ser qualquer uma. Eu gosto de usar fita crepe ao invés de durex ou qualquer outra fita assim. Porque ela é mais fraquinha. Então ela não corre o risco de rasgar o papel. Ou então ficar grudada na mesa depois. Enfim. E depois também tem um truquezinho pra gente tirar e realmente não rasgar o negócio. Mas a gente chega lá depois. Aí, pra fazer o desenho, eu vou usar esse lápis aqui, que é um lápis H. Você também pode usar um 2H ou um F. Acho que até um B é bom. Porque é um lápis que é duro, mas também não é tão duro. Mas também não é... Enfim. Tipo assim, se for um lápis muito macio, tipo, sei lá, um 6B. Ele começa a borrar muito e tal. E não é o nosso foco hoje. A gente quer finalizar realmente com a pintura. A gente não vai pintar com grafite. Que aí é quando a gente usa uns lápis mais macios e tal. Mas, enfim. Já tô me estendendo demais. E pra apagar, eu vou usar essa borracha aqui. Famosa limpa-tipo. Que eu também chamo de tira-limo. Pra quem é inscrito no canal há mais tempo. E hoje a gente vai fazer o desenho de uma mulher de frente. Tá? Porque eu tô considerando aqui pessoas que são bem iniciantes no desenho. Ou então que querem desenhar aí em casa pela primeira vez. Ou que já desenham, mas querem fazer um desenho mais tranquilo. Aprender umas coisinhas comigo. Então vamos lá, amores. Na verdade, essa técnica que eu vou ensinar aqui pra vocês. É como se fosse uma técnica express. Entendeu? Eu não vou, tipo, ficar entrando muito em detalhes de muita coisa. Porque é pra ser um desenho que todo mundo consiga fazer. E que não vai ser super aprofundado. Mas ainda assim vai sair um rostinho bem bonitinho. E tem muita gente que nunca desenhou na vida. E que consegue desenhar usando essa técnica. Assistindo os meus vídeos e tal. Então pode ser que seja o seu caso hoje. Então vamos lá. Vamos começar fazendo um círculo aqui. Bem bonito. Talvez vocês estejam tendo dificuldade pra enxergar. Porque eu tô fazendo ele bem fraquinho de propósito. Porque esse aqui é só o esboço. O esboço é como se fosse o rascunho do desenho. Não é o desenho final ainda. Então você também não precisa se preocupar em fazer um negócio muito perfeito, tá? Ó, fiz um circulinho aqui. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Se não, saiba que é só um círculo. Faz aí na nossa casa. Depois a gente vai dividir esse círculo no meio. Pra marcar o meio do rosto. Bele? Depois a gente vai dividir aqui o círculo no meio novamente. Fazendo uma linha na horizontal. Então a gente já fez uma na vertical. Agora vai fazer outra na horizontal. Deixa eu escurecer um pouquinho pra vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Acho que tá melhor, né? Mas sabem que aqui no mundo real ele tá mais fraquinho. E quando eu tô fazendo um desenho que não é pra ensinar e nada. Eu faço mais fraquinho ainda. Pra realmente ser só uma base ali pra gente fazer o desenho final. Beleza. Aí ó, pensa aqui que o círculo ele tá... O círculo é ótimo. O círculo ele tá dividido em dois, certo? Então uma metade aqui, outra metade aqui. E o que a gente vai fazer agora é pegar essa metadinha e trazê-la pra baixo. Então é como se a gente transformasse uma coisa que tava... Como que eu vou explicar isso? Pega aqui ó, e aí você reflete daqui. É o mesmo tamanho. Então vão ficar três partes iguais. Agora ficou claro, né? Feito isso, você marca aqui o final do círculo. Final do círculo não. O final da última marcação que você fez. Beleza. Pra você não se perder. E aqui você sabe que tá mais ou menos, tá? O final do rosto. Ok? Eu tô achando que tá muito queixudo. Então a gente pode subir um pouquinho. Isso, gente, é totalmente customizável. Entendeu? Até porque... Aquela velha história que eu sempre falo. Existem vários formatos de cabeça. Não só no mundo real, mas também na hora de desenhar. Você pode criar aí um estilinho que é de pessoas queixudas. Entendeu? Então é meio isso. Não se apega. Beleza. Agora pensa que esse pedacinho aqui ó... Lembra? A gente tava aqui. Um, dois, três. Nesse pedacinho aqui você vai passar mais um risquinho pra você marcar. Mais uma parte importante aqui do seu desenho. Ó. Um, dois, três. Bonitinho. Tá tudo lindo. Não precisa fazer isso aqui, tá? Essa curvinha. Eu fiz só pra mostrar pra vocês. Pode considerar só esse tracinho aqui na vertical. Deixa eu apagar aqui que eu risquei sem querer. Agora, meus namores, pensem que essa primeira linha aqui que a gente tinha feito vai ser a linha onde a gente vai fazer a sobrancelha da personagem. Não precisa marcar mega a sobrancelha ainda. Mas só pra você saber que a sobrancelha fica mais ou menos aqui, tá? Nessa segunda linha aqui, que a gente já tinha marcado, fica o nariz. Então também já vou marcar aqui. E aqui, entre... Nossa, bateu uma porta, vocês ouviram? Entre o nariz e essa linha aqui de baixo, a gente vai dividir no meio e vai ser, adivinha? Vamos ver quem acerta. Mentira, vocês não conseguem responder. Vai ser a boca. Então, já vou marcar aqui também. Ó, lembra que aqui não é o olho, tá? Aqui é a sobrancelha. Tem várias outras formas de você fazer o esboço. Você pode, obviamente, criar o seu próprio esboço, mas é assim que eu faço, tá? Normalmente. Na verdade, é assim que eu faço na hora de ensinar, gente. Na hora que eu vou desenhar, tipo, normal, assim, na vida, eu não fico marcando tanto, porque eu já desenhei muitas vezes na minha vida, então eu meio que já decorei, assim. Mas, beleza. E aí, os olhos, eles vão ficar mais ou menos, é tudo mais ou menos, tá? Pensa que o nosso rosto não é um negócio matematicamente, sabe, perfeito. E você... Opa, dei uma cotovelada aqui. Se você se olhar no espelho, você vai ver que, tipo, um lado seu é diferente do outro. Você vê até aquela... Aquela challenge do TikTok, né, que mostrava como a gente é torto. Então, não se preocupem. Então, ó, aqui mais ou menos ficam os olhos. Vou marcar aqui também. Bem, mais ou menos. Os olhos, mona amores, pra vocês saberem o tamanho, mais ou menos, é só você considerar que tem que caber cinco olhos no rosto. Sendo um olho aqui, um olho entre um olho e outro, e outro olho aqui. Deixa eu aproximar, peraí. Então, um olho aqui, um olho aqui, tem que caber outro olho aqui no meio. E aí, aqui tem metade de um olho, aqui tem metade de outro olho. Sendo assim, ficam um, dois, três... Quatro olhos, não cinco. Tô brincando. É que eu faço olhos bem grandes, tá? Mas, enfim. Se você quiser fazer no meu estilo, faz desse tamanho. Pela regra geral, são cinco olhos. Mas aqui vamos usar quatro que fica mais bonito, né, amores? Eu gosto de fazer olhão. E aí, a partir daqui, você pode fazer o que você quiser com relação ao esboço. Então, se você é uma pessoa que faz muita questão que os dois lados estejam muito parecidos, muito iguais e tal, você pode ir marcando vários traços. Então, por exemplo, vamos fazer aqui a sobrancelha, marcar ela um pouquinho mais. Ó, considerando que ela vem até aqui. Depois, você consegue puxar outro traço até a outra sobrancelha e aí você faz igualzinha. Ó, dá pra ver que a minha já não tá tão igualzinha. Tá? Uma coisa importante também, pra gente saber aonde está a orelha. A orelha é uma coisa que as pessoas erram muito. A orelha, gente, ela fica exatamente aqui, ó. Entre essa linha que a gente traçou e essa. Então, entre o nariz e a sobrancelha. Então, você já pode marcar uma orelha aqui. Parece que tá grande, parece que tá errado, mas é isso mesmo. Agora, você pode ou já ir detalhando aqui, ou você pode pensar, continuar pensando no macro do desenho e aí ir acertando o formato do rosto, do cabelo e só depois você detalhar. Eu prefiro fazer assim. Mas, né, porque vai que você detalhe e depois você vê que tem alguma coisa torta, que são gostos, você tem que apagar tudo. Então, vamos continuar aqui no macro mesmo. Considerando que aqui está o finalzinho da sobrancelha, vamos puxar um tracinho aqui pra baixo no cantinho de cada sobrancelha. pra gente marcar mais ou menos onde está a lateral do rosto. E aí, agora já vou marcar um pouquinho melhor o nariz também. Tem um jeito bem fácil de fazer nariz, que é o seguinte, você faz uma bolinha e duas bolinhas do lado. Assim, pra simplificar muito, né? Tipo assim, é o nariz mais fácil que você consegue fazer, eu acho, pra ficar assim, certinho e ser facinho de fazer. Pera aí, vamos acertar que está muito sujo aqui o esboço. Então, aqui uma bolinha no meio e essas aqui são as asinhas do nariz. Aqui, ó, entre um e outro, onde juntam as bolinhas, você coloca o buraquinho do nariz e aqui você puxa pro lado. Beleza? Daqui do nariz, a gente consegue marcar a boca. Ó, aqui o buraquinho do nariz. E aqui a largura da boca. Os olhinhos aqui, marcar um pouquinho mais. Gente, tem várias técnicas pra você conseguir fazer o olho melhor, tipo, mais detalhado e tal, mas se a gente for especificar todos os pontos do rosto aqui, o vídeo vai ficar imenso, não vai ficar legal. Às vezes a pessoa nunca desenhou na vida e vai se perder no negócio. Então, vamos aos poucos. Ó, fazer a bolinha do olho. E aí, aqui, lembra que no olho tem uma bolinha preta dentro, chamada pupila. A partir da pupila é um jeito legal de você marcar onde tá, até onde vai a boca. Dá pra fazer uma boquinha menor também, mas pra ficar, tipo, padronizadinho, eu gosto de ir mais ou menos até aqui, tá? Tô achando que a nariz tá muito alta com relação à boca, mas a gente vai acertando, vamos ver. É, tô achando que a boca tá baixa. Por isso que eu falo, gente, o negócio é tudo mais ou menos pra você ir marcando, tá? Não precisa seguir exatamente os bocos. Vai olhando e pensando, nossa, mas tá certo isso? Tô gostando? Não tô? Até porque senão todos os personagens vão ficar iguais, né? Vou subir aqui mais um pouquinho o tracinho da boca, já tinha aqui, 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 tá? Aí, gente, pra fazer a boca, eu penso aqui, ó. Eu faço isso aqui, que a gente chama de arco do cupido, bem aqui no meio. Não, mentira, o arco do cupido é aqui em cima, né? Esse gordinho aqui da boca que eu acho bonitinho de fazer. E o arco do cupido você sobe aqui, ó, a partir dos tracinhos que você puxou do buraquinho do nariz, tá? Bom, beleza. Eu vou apagar aqui um pouquinho, porque tá muito sujo o desenho, tá? O esboço tá sujíssimo. Mas, ó, dá pra enxergar ainda o que tá acontecendo, né? Só marcar aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. Beleza. Aí, vamos ver aqui onde vai ser o cabelo dela. Vamos fazer um cabelo divididinho no meio, que é bem fácil. Ó, eu gosto sempre de começar a falar que eu ando divisando o cabelo. Aí, lembra, aqui tá a testinha. E a orelha tá aqui. Então, caso a gente puxe ele, por exemplo, pra trás da orelha, você já vem com esse traço até ali. Aí, vamos pensar agora no formato do rosto. Lembra que a gente puxou essa linha aqui, ó, lá no comecinho? Essa linha aqui não quer dizer que, tipo, o rosto dela é fino desse jeito. É só pra marcar onde vai ficar o zigomático, que é aquele osso que fica bem aqui, ó. Sabe? Esse ossinho do rosto. E aí, gente, o zigomático, você que decide. Se você quer que ele fique bem marcado, bem harmonização facial, ou se ele é mais de boa, mais discreto, você que decide aí como vai fazer. Mas é um jeito legal de você conseguir criar diferentes formatos de rosto, não ficar fazendo todos os personagens iguais e tal. Você sabe que, por exemplo, no zigomático, você consegue variar bastante pra criar, tipo, personagens diferentes. Ó, e aí a gente sabe que ele fica bem aqui, essa curvinha fica aqui, próximo do nariz. Aqui nós temos o queixo. E aqui vai ficar o maxilar, que, novamente, você marca o quanto você quiser. Pode ficar bem marcadão, pode ficar mais suave. Vou deixar bem marcado, assim, e aí depois a gente vai arrumando, se a gente não curtir muito. Mas eu acho que assim tá bonito, né? O olho dela tá meio sem expressão, tá? Mas foi só porque eu quis exemplificar pra vocês. Depois a gente ajeita ele pra ele ficar mais expressivo, que tá meio, né? Tá meio zumbi esse olho. Aquela história de ir traçando pra você ir marcando e comparando um lado com o outro, ver se tá certo, né? Ver se tá igual, se você quer que fique igual e tal. show de bola? Maravilha, gente. Ó, pensa que a lateral, aliás, o final da sobrancelha marca a lateral do rosto. Então, essa aqui é como se fosse a parte lateral do rosto, daqui pra trás, tá vendo? Depois a sobrancelha. Só que essa sobrancelha tá muito pra lá. Tipo, né? Tá, tipo assim, a lateral do rosto tá muito pequenininha. Então, vamos puxar a sobrancelha mais pra cá um pouquinho. E aí, pra você não errar onde fica a curvatura da sobrancelha, você pode imaginar igual a galera que faz sobrancelha. Trabalha com isso, ó. Você pega aqui um tracinho do nariz até a pupila e puxa. Aí você vai saber que tá mais ou menos aqui, ó, a curvatura. O começo da sobrancelha pode estar aqui e o final você puxa dali. Tudo no nariz você consegue marcar. Claro, né? Nenhuma sobrancelha é, tipo assim, perfeitíssima desse jeito. E aí você pode ir ajustando. Eu, por exemplo, gosto de fazer sobrancelha bem cheia e tal. E aí é difícil um lado ficar igual o outro. Aquela coisa. eu gosto de fazer sobrancelhas mais naturais. Até porque é assim que eu gosto na minha vida pessoal que fica as minhas sobrancelhas. Beleza. Deixa eu ver. Vou marcar aqui em cima do nariz. Lembra que já fez uma bolinha? É só você marcar um pouquinho aqui em cima. E eu gosto de fazer uma marcação aqui na lateralzinha também, sabe? Pra não ficar o nariz perdido no mundo. Vou apagar aqui mais um pouquinho. Marca aqui. Eu tinha apagado a orelha, mas ela tá aqui, né? Beleza. Aí, vamos fazer o cabelo. Pensa que esse aqui é tipo assim, é o... o coco, entendeu? É a cabeça da pessoa. Então, o cabelo pode ficar um pouquinho mais pra cima, né? Pra dar um voluminho. eu acho que eu quero fazer o cabelo dela na frente da orelha. Então, vamos tirar a orelha daqui. A gente sabe que ela está aqui, mas vamos fazer um cabelo mais... mais charmosinho, né? Então, ó, vamos botar aqui... Lembra? Tudo saindo da raizinha aqui. Vamos botar aqui tipo uma franjinha. Saindo aqui. Tá na moda, né, gente? Essa franja. Esse franjão. Vamos fazer um franjão da moda nela. Ela é fashion. Pra fazer cabelo, gente, eu sou bem... bem doida. Eu só vou. E aí eu vou ajeitando. Acho que quanto mais você deixa a mão solta, melhor pra fazer cabelo. No meu curso tem uns exercícios pra soltar a mão e tal, que ajudam bastante. inclusive você pode fazer sempre antes de desenhar. Aí vamos deixar tipo assim, um lado na frente, né? O cabelo atrás da orelha e o outro na frente da orelha. Então esse lado aqui vai ficar atrás da orelha. Bem charmoso. Vamos fazer agora um pescocinho aqui bem lindo. fazer aqui, ó. Lembra de tirar aquela linha bem aqui no meio? Puxa um triangulinho aqui só pra você ter uma noçãozinha do pescoço. E, gente, eu tenho essa coisa que eu gosto de fazer pescoço fininho, mas não tem muito problema se fazer um pescoço mais grosso, não. Tá, vamos botar o cabelo na frente aqui, ó. Em retratos eu gosto de trazer sempre o cabelo como uma coisa muito importante. Ah, vocês não conseguiram ver aí embaixo, né? Peraí. Ó, puxei um triangulinho aqui só pra, né? Só pra não me perder e fiz um pescocinho, tá? Esse cabelo não tá parecendo que tá na frente. Peraí, vamos ajeitar isso. que eu... Tá muito marcado esse ossinho aqui do zigomático e não parece que tem nada na frente. Agora sim. É aquela coisa de você trazer um objeto na frente do outro, sabe? Você consegue dar muito essa sensação puxando um trocinho a mais, ó. Tipo esse aqui. Eu puxei aqui ele pra fora e ele já tá com essa cara de que tá na frente do rosto, tá vendo? Muito mais que antes. Ó, lembra que a orelha tá aqui e vamos colocar o finalzinho da orelha aqui. Maravilha. Agora vamos fazer esse olho que tá esquisito esse olho, coitado. Deixa eu apagar aqui. Apaga bem de levinho, tá? Porque senão você vai perder onde tava o olho. É só pra, né? Bom, vamos lá. O olho tem várias formas de fazer e eu acho que uma das mais fáceis é você considerar que ele é um círculo. Imagina um olho fora do rosto. Considera um círculo e depois você vai colocando as coisas em volta desse círculo. Então, ó, coloca aqui a pálpebra meio fechadinha porque a gente não anda no mundo com o olho arregalado, né? Também faz parte muito da característica dos meus desenhos ter o famoso delineado. Mais do que cílios, gente, eu acho que eu tô pegada no delineado. Eu não tenho feito mais tanto cílios assim, marcadão. É louco, né? Reflete muito quem eu sou na vida porque eu também não tô usando muito rímel ultimamente. Aliás, nem uso mais. Aí depois aqui embaixo e aí aquele olharzinho mais, né? Pra não ficar aquela cara de assustada. Eu gosto de deixar a pálpebra mais fechadinha, mais com cara de uma pessoa relaxando assim na vida, um dia normal, sabe? De boa. Tentando abrir a porta. Peraí, Samu. E aí, lembra? Toda aquela bolinha que a gente fez do olho, a gente pode usar essa bolinha pra fazer as marcações aqui pra ficar um olhinho mais interessante, tá vendo? Olha a diferença, gente, aquele olho de peixe morto. Não é de peixe morto, né? Agora tá mais peixe morto do que antes. Mas era um olho sem vida. Você consegue pensar nisso? É uma coisa que sempre elogiaram no meu trabalho que eu fico muito feliz. que parece que meus desenhos têm vida, que eles estão, que eles existem, sabe? Não é aquela coisa tipo, sei lá, sem expressão. Ó. Vamos agora fazer do outro lado. Aí, se você for, nossa, muito, meu Deus, tem que estar muito perfeito, muito igual, você vai traçando, vai puxando vários tracinhos lá do outro lado e vai fazendo tudo igual, tudo do mesmo tamanho. Eu vou tentar fazer. Eu não tenho muita paciência não, tá? Eu gosto de fazer cada um de um jeito e esse aí mesmo. Daí a gente vai marcar aqui. Ah, é legal também marcar, gente, isso aqui, ó. Esse cantinho do olho fica muito bonitinho. Tá vendo? Ó, aqui, da beiradinha. Aí está. Pronto, gente, fiz o outro olho aqui parecido, não está igual, não se apeguem a olhos perfeitamente iguais, tá? No mundo não é assim. Deixa eu puxar a sobrancelha mais pra cá só, pra ficar mais bonitinha. Gente, é isso. Aí o que eu faço depois é, tipo assim, ó, terminei aqui essa parte mais estrutural do desenho. Aí o que eu gosto de fazer, porque eu deixo o traço mais, eu gosto do traço mais limpinho, eu pego a Limpa Tipo, que é uma borracha que ela, você consegue ter mais controle com o que você vai fazer com ela. Ela, você pode tanto apagar muito quanto deixar o traço só mais levinho. E aí eu faço isso, eu deixo o traço mais levinho. Essa parte aqui é totalmente facultativa, entendeu? Você pode fazer se você quiser, ou então se você gostar do traço como tá, não tem problema. Só não deixa de fazer por medo, tá? Não precisa ter medo do seu trabalho, não precisa ter medo de desenhar, é só um desenho. Se não der certo, se você fizer alguma coisa errada, tudo bem, você faz outro depois, faz outro outro dia, tenta arrumar ele. Eu sou a rainha de gambiarra de desenho, sempre dou um jeito de arrumar os desenhos quando não tá, fica muito bom. Ó, aí eu deixei mais fraquinho e agora eu vou simplesmente desenhar tudo de novo. Não, não é tudo de novo, né? Agora eu vou só marcar pra ficar um traço mais limpinho, que é como eu gosto mais, tá? Então vamos lá. Pronto, gente. tá vendo? Eu fiz o mesmo desenho, só fiz os traços de um jeito um pouquinho mais sofisticado, entendeu? Com a mão mais firme e tal. Essa, aliás, é uma dica importante pra você fazer o esboço com a mão mais soltinha, assim, sabe? Pra ficar mais fraquinho, tal, pra ficar uma coisa mais leve. E na hora de fazer o traço, eu pelo menos, né, quando tá o traço mais final do desenho, eu deixo a mão mais firme, mais pesada, e tal, mas precisa, porque é como eu gosto de fazer, tá? Mas se você curte um negócio mais solto aí, você pode terminar o seu desenho lá na outra etapa. Gostou do vídeo? Já tá se sentindo melhor, mais feliz, mais inspirado só de me ver desenhando, desenhando junto comigo? Como é que tá aí? E o melhor é que amanhã tem mais vídeo, porque tem vídeo todo dia essa semana. E as vagas pra participar da segunda turma do meu curso online de desenho Clube da Nanates continuam abertas. No curso você vai aprender a desenhar um rosto completo, começando com formas básicas, até evoluir pra você conseguir fazer um retrato bem maravilhoso. Mesmo quem nunca desenhou na vida consegue seguindo as minhas dicas. É só clicar no link aqui na descrição pra você comprar. Qualquer dúvida, acesse cursoonline.natharaud.com que lá tem todas as informações sobre o curso, ou manda e-mail pra cursoonline.natharaud.com que a gente te ajuda por lá também. Espero você na segunda turma do nosso clube. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!